Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Pessoal, o motivo aqui dessa mini live é só para agradecer ao número de inscritos que nós alcançamos no canal Neófito do Eremita, que é o canal que eu criei, para estar divulgando o cultismo, a espiritualidade, tá ok? Eu vou agradecer o meu muito obrigado aos 1500 inscritos que nós alcançamos, né? Agradecer que o canal é feito por vocês, para vocês e para divulgar um pouco do meu conhecimento, um pouco que eu aprendo com as ciências ocultas, com a magia, com o esoterismo, com a espiritualidade, com o tarô, radestesia, numerologia, é um canal dedicado ao ensinamento, ao conhecimento, porque o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona, entendeu? Então, estou fazendo esse vídeo aqui, agradecimento aos inscritos, aos 1500 inscritos, muito obrigado, meu muito obrigado, agradeço a todos vocês, entendeu? A todas as pessoas, por proporcionar a esse número de inscritos que o canal alcançou, entendeu? O pessoal do... muito obrigado aos inscritos do Neófito do Eremita, e vou pedir também para o pessoal aqui do Universotérica, quem não é inscrito, se inscreva no canal, que lá tem coisas sobre tarô, magia, rituais, goécia, banhos, defumações, limpeza, banho de descarrego, numerologia, radiestesia, então um pouquinho das ciências ocultas, tudo que eu aprendo um pouco, coloco lá para distribuir esse conhecimento para vocês, né? Conforme eu absorvo esse conhecimento, eu devolvo esse conhecimento também para o universo, absorvo do universo, devolvo para o universo, é uma retroalimentação de conhecimentos. Então fiz mesmo aqui o vídeo mesmo para agradecer a vocês, tá ok? Meu muito obrigado, de novo, meu muito obrigado, ter um canal de espiritualidade no YouTube não é uma coisa fácil, entendeu? E alcançar esse número, toda vez que a gente avança um degrau, a gente tem que agradecer, são 1.500 pessoas, tá ok? Meu abraço, meu muito obrigado, muita força, muita share, paz e luz para a gente, desenvolvimento, conhecimento, só conhecimento, liberta a ignorância, prisão, meu muito obrigado, muito obrigado mesmo, aqui do Mago Frato e Paulo, esse eterno estudante das ciências ocultas, entendeu? É isso aí pessoal, um abraço, tudo de bom, muito obrigado.